A RF atendeu 993 acidentes. No ano passado, porém, o feriadão foi de quatro dias, um a mais do que o deste ano. Nos três dias da operação, mais de 600 motoristas que dirigiam sob efeito de álcool foram pegos no teste do bafômetro. Além disso, os policiais registraram mais de 3.310 ultrapassagens proibidas, quase 2.000 flagrantes de motoristas ou passageiros transitando sem o uso do cinto de segurança e quase 300 irregularidades no transporte de crianças. Reportagem Cíntia Moreira. Gatito Fernandes pode estar perto de voltar pro Botafogo, pelo menos o que garante o pai do jogador ex-goleiro Gato Fernandes. Segundo ele, seu filho estará apto para reassumir o gol ao vinegro em menos de duas semanas, já que superou a fratura no punho direito e a grave lesão ligamentar sofrida posteriormente no mesmo local. Gatito está fora de ação desde segunda rodada do Campeonato Brasileiro num empate em um a um com o Esporte na Ilha do Retiro. Caderneta de poupança com aniversário hoje. 0,3715% e o dólar no câmbio comercial operando a R$ 13,6810 para compra e R$ 13,6822 para venda. Rio de Janeiro e Niterói, com o céu nublado e a umidade do ar, está em 77%. Para amanhã, previsão de um céu parcialmente nublado. E nesse momento, aqui na Ilha do Governador, 31 graus. O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira uma medida provisória que cria 164 cargos comissionados para o Ministério da Segurança Pública. A MP, que foi apreciada pelos deputados no dia de ontem, perderia validade hoje, caso não fosse aprovada. E as funções criadas pelo Executivo fazem parte da estruturação administrativa da pasta, criado em fevereiro deste ano, também por meio de uma medida provisória, a chamada MP. E segundo o Ministério do Planejamento, o provimento dos cargos tem impacto de R$ 14 milhões no orçamento da União 2018. No Rio de Janeiro, meio-dia e cinquenta e oito. Plantão Rio Notícias. Próxima edição, logo mais um e cinquenta e cinco. E a seguir, você fica com o programa Debate na Rio. E a apresentação é de André Monteiro. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Falando de Arte. É um programa que ressalta as atividades artísticas do movimento espírita, destacando teatro, cinema, música, poesia, artes plásticas, literatura, enfim, as manifestações culturais e espíritas, trazendo reportagens, notícias de eventos, entrevistas, entre outros temas. Não perca, toda segunda-feira, às duas da tarde, sempre ao vivo, Falando de Arte. A apresentação de Marcelo Gonzalez e equipe. Rádio Rio de Janeiro. Mil e quatrocentos AM. A emissora da fraternidade. Treze horas. A Rádio Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. No ar. Debate na Rio. Apresentação. André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. A rádio que toda a família pode ouvir. Programa Debate na Rio. Jornalismo Espírita Interativo no ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400. Você será atendido pela nossa querida Sheilinha, que já está ali recebendo, passando as colocações, as perguntas, as dúvidas. Então, você pode interagir conosco, primeiro, através do nosso telefone. Pode interagir também através do nosso WhatsApp 984-867-633. Nós só não temos como ouvir os áudios. Então, digite a sua mensagem, envie uma mensagem de texto através do WhatsApp, que você pode interagir conosco. E, amigo ouvinte, você também pode nos ouvir e nos assistir pelo Facebook, pela fanpage da Rádio Rio de Janeiro, onde o programa Debate na Rio está sendo transmitido ao vivo. E caso você queira assistir também, se você perdeu o horário do programa e queira assistir o vídeo em um momento oportuno, logo em seguida, esse vídeo ficará disponível no nosso canal do YouTube. Então, a partir do momento que você se inscreve no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro, você vai receber ali os alertas dos programas que foram gravados e que estão disponíveis em vídeo. E se você nos segue também através do nosso Facebook, você também receberá ali os alertas para acompanhar as programações que estão entrando ao vivo. Hoje, aqui, mais uma vez, com o nosso querido Cláudio Almeida, ali na técnica. E o Caio, que está de férias. Caio avisou na semana passada que ele entraria em férias. E hoje, a responsável pela transmissão pelo Facebook é a nossa querida Ana Pérez. Amigos ouvintes, o tema de hoje do programa Debate na Rio é sobre a família, sobre os conflitos familiares, sobre a importância da família. E nós vamos usar como base para o desenvolvimento, para os nossos debatedores, um texto, um capítulo do livro Vida e Sexo. Esse livro aqui, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Emmanuel, é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. E é um livro que ele vai falar, basicamente, um livro assim pequeno, mas um grande conteúdo sobre questões familiares, casamento, matrimônio, namoro, sexo. Então, uma relação de assuntos relacionados à convivência familiar. E nós separamos o texto número 2, intitulado Família. Então, Emmanuel, ele traz uma citação em um Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 14, item 8, que diz o seguinte. Há, pois, duas espécies de família, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e, muitas vezes, se dissolvem moralmente já na existência atual. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 14, item 8. Diz Emmanuel. De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. De semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar garantindo os alicerces da civilização. Através do casal aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação consoante às leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior. Daí as fontes de alegria que se lhes rebentam do ser com as tarefas da procriação. Os filhos são linhames de amor conscientizado que lhes grangeiam proteção mais extensa do mundo maior, de vez que todos nós integramos grupos afins. Na arena terrestre, é justo que determinada criatura se faça assistida por outras que lhe respiram a mesma faixa de interesse afetivo. De modo idêntico, é natural que as inteligências domiciliadas nas esferas superiores se consagrem a resguardar e guiar aqueles companheiros de experiência, envolvidos à reencarnação para fins de progresso e burilamento. A parentela no planeta faz-se filtro da família espiritual, sediada além da existência física, mantendo os laços preexistentes entre aqueles que lhe comungam o clima. Arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada assim de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis às leis do destino. Apesar disso, importa reconhecer que o clã familiar envolve incessantemente, para mais amplos conceitos de vivência coletiva, sob os ditames do aperfeiçoamento geral, conquanto se erija sempre em um educandário valioso da alma. Temos, dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para edificação do mundo melhor. Após, né Moisés? Sim, uma maravilha. A leitura desse texto de Emmanuel, nós vamos passar a palavra para o Moisés Santos, inicialmente, para que ele possa desenvolver conosco, Moisés, função da família e como a gente explica e consegue compreender, à luz do Espiritismo, os conflitos familiares existentes na humanidade. Sim, essa passagem do Evangelho é aquele momento em que a família de Jesus, a sua mãe e seus irmãos vieram buscar entendimento acerca da condição que, supostamente, ele se encontraria na hipótese deles, né? Que ele havia perdido o Espírito. Então, a família de Jesus não o compreendia. Eles não alcançaram, realmente, a magnitude, o horizonte, a amplitude das ações de reforma do mundo, de possibilidades de aquisição de valores da saúde do Espírito que Jesus vem nos trazer com seus exemplos, com seus ensinamentos. Então, quando Jesus está à mesa junto de outros companheiros, trazendo as explicações acerca dos valores do Evangelho, da sua vida, do Pai Celestial, do Reino dos Céus, então, Senhor, tem aí, estão aí fora, tua mãe e teus irmãos e querem falar contigo. Então, ele aproveita o ensejo, né? Como grande pedagogo, educador que é, ele faz a distinção das aquisições pelos esforços que cada um pode alcançar, encontrando comunhão com aqueles com os quais nós vamos aprendendo a amar e, portanto, eleger para os nossos corações de forma espontânea. Então, ele faz a alusão à família consanguínea e à família espiritual. Tanto que, no Evangelho, o capítulo de respeito a esse momento, tem o título A Estranha Moral. Então, a princípio, parece que Jesus está relegando os laços consanguíneos, mostrando que existe uma família espiritual. Então, não está. Está simplesmente ampliando e nos dando consolo e fortaleza para que, diante das adversidades que encontramos, sabendo que podemos modificá-las e também trazer para essas aversões, as pessoas com as quais nós estamos convivendo, também sejam parte da família espiritual. Então, esse é o objetivo da família consanguínea. Na verdade, a família é um grande laboratório de empreendimento de valores morais e da saúde emocional de cada um de nós. Porque as possibilidades físicas, a intimidade de um casal, a geração dos filhos, a formação dessa célula mater da sociedade, é uma estrutura genial de Deus. Sim. Houve uma campanha uma vez da FEB, né? Um grande projeto. Família, uma grande ideia de Deus, uma ideia genial de Deus. Por que uma ideia genial de Deus? Porque, através da reencarnação, nós temos a oportunidade de estarmos com aqueles com os quais já desenvolvemos mais afeto, com aqueles onde vamos nos sentir mais sustentados pela presença emocional, trazendo a comunhão de pensamentos, de ideais, de propostas. E aqueles outros que ainda precisam ser conquistados, os desafetos, as retificações. Então, mais uma vez, a doutrina vem nos dar o consolo e a responsabilidade. Quem são esses desafetos? São aqueles espíritos com os quais nós, no passado, estivemos comungando e realizando propostas indecorosas. Nos equivocamos perante as leis de Deus e realizamos atitudes infelizes. Criou-se, então, essa adversidade. E como a lei é de amor, nós retornamos ao palco terrestre. Em novas roupagens físicas, aí vem aquela criança terra, iluminar o lar, surgir num berço, aqueles olhinhos carentes, a necessidade de amparo, está ali um anjo, né? Toda mãe vê, todo pai vê no seu filho um anjo. Mas ali tem um espírito que está animando aquele corpinho e que é alguém muito próximo de nós, alguém que vem pedir piedade, alguém que vem pedir amparo, que vem solicitar amor. Então, aí nós reaprendemos pela novidade do corpo físico, com a proposta da consanguinidade, a construção da família espiritual. Então, vamos ter os momentos de dificuldade, de divergência. precisamos temperar as nossas emoções e usar dos momentos propícios da convivência o quanto nós estamos nos excedendo de autoridade, ou o quanto estamos realizando a proposta da rebeldia, porque são essas condições que tiram-nos desse propósito da construção da família espiritual. Então, vamos silenciar mais, vamos servir mais, vamos amar mais, vamos ouvir a voz do coração para poder reencontrarmos-nos, porque é preciso restabelecer as propostas do caminho no amor enquanto estamos dentro dele. É um grande ensejo a reencarnação, o núcleo familiar, para retemperarmos essas emoções. É um grande desafio, mas não tem laboratório melhor, não tem realização mais substancial nos valores da construção da emoção, essa proposta de renunciar, de servir, de buscar compreender primeiro, de exercitar todos os valores do Evangelho. Todos nós estamos em família com esse objetivo. Até o ponto que vamos chegar, em que todos vão comungar de valores superiores, e aí vamos entender o que Jesus disse, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, se não todo aquele que ouve a palavra de meu pai que está nos céus. Muito bem. E a partir do momento que eu casei, eu tinha uma ideia sobre o meu nível de egoísmo. E quando eu casei e fui conviver com a minha esposa, eu vi que o meu egoísmo, ele estava bem mais acentuado daquilo que eu imaginava. E quando eu tive um filho, aí eu fui ver que não era bem mais pior ainda do que eu pensava. Então, nós precisamos dessa convivência para a gente se descobrir, para a gente trabalhar as nossas aptidões e também para a gente corrigir as nossas imperfeições. E por falar em família espiritual, chegou a nossa querida Nádia. Somos irmãos, não é isso? Somos irmãos, exatamente. No mesmo propósito aqui. E aí, Nádia? Família. É só aproveitando aqui, eu acho que quando você falava sobre o seu nível de egoísmo, num exercício aqui de autoavaliação, o Cláudio concordou com você, eu acho. Olha lá, ele estava fazendo dedinho. Ele concordou, pois é, também. Também nas duas instâncias, Cláudio, com a esposa e depois com o filho? Mais com a esposa. Tá bom. Bom, felizes as esposas dos maridos que reconhecem. É. Não é? Porque aí conseguem ir se reformulando, né? E naturalmente oxigenando a relação. Mas a família espiritual, como está lá posta no Evangelho, que é a frase que o nosso querido Emmanuel destaca nesse preciosíssimo, pequeno, grande livro, Vida e Sexo, cujo, não é só cuja leitura, não, cujo estudo, nós todos aqui, tenho certeza que posso falar pelo André e pelo Moisés, nós todos reconhecemos e recomendamos. Esse livro, ele foi recomendado pelos benfeitores espirituais do Leão Andenir. Falei assim, ó, meu filho, vai ler esse livro aqui, vai estudar esse livro. É, exatamente, vai estudar. É um livro para estudo. E, ao mesmo tempo, ele responde questões que chegam a deixar perplexas, não é isso? Muitas mentes e tal, porque muitas vezes são decisões difíceis em função de determinados estímulos do mundo exterior, do mundo social. Então, é um livro precioso, todo mundo estudando o Vida e Sexo de Emmanuel, pelo Chico Xavier, que nós todos recebemos isso como uma verdadeira joia, um presente. Mas, enfim, a família espiritual, que já está posta aí no Evangelho, pelos mentores da codificação, é a família pela qual nós devemos estruturar o nosso esforço evolutivo. Porque, na verdade, nós todos somos irmãos por paternidade divina, inclusive os cônjuges. Então, você é casado com uma irmã e você é casada com um irmão. E você recebe irmãos como filhos. Moisés estava falando muito até delicadamente sobre essa chegada maravilhosa daquele corpinho morno que Deus encaminha para os braços dos pais, etc. A família, se você, ouvinte ou seguidor, já me ouviu eventualmente falar sobre isso, eu costumo dizer que a família é uma linguagem de Deus. A estrutura de família ou conceito família está no universo, está nas leis físicas, está nas leis morais e, evidentemente, está aqui nas leis sociais familiares e é um legado, a sua formulação jurídica e moral está no Império Romano. Um dos maiores legados do Império Romano é justamente a família como conceito e como formulação. O outro grande legado do Império Romano é o direito, que está aí sendo seguido por nós até hoje. Há outras vertentes aqui e ali, como o direito, você que é especialista, o direito britânico, o direito saxão e tudo, mas a estrutura básica, o cerne, está tudo lá no Império Romano. Lamentavelmente, se perdeu pela corrupção, porque se deixou corromper nas entranhas da corrupção e ele faliu, mas persistem esses dois valores imperecíveis, porque são valores eternos pela lei de Deus. Por isso, eles permanecem. Não obstante, há, ao longo do tempo, algumas invectivas contra a família, contra a estruturação da família, contra o lar, contra as relações intrafamiliares. Interfamiliares também são importantes, mas algumas, às vezes, deslocam o eixo das relações intra para exclusivamente interfamiliares e assim, subsequentemente. Então, essa é uma questão muito presente na estrutura da moral que rege, eu posso até dizer, o universo, porque eu considero linguagem de Deus, família e toda paz. Então, a partir desses movimentos que são divinamente patrocinados pela misericórdia de Deus, no sentido de encaminhar todos os seus filhos para a consecução de seus desígnios de amor e de fraternidade, de solidariedade entre todos nós, nós vamos ver que há os desafios. O Moisés já antecipou aí alguns desafios, não é isso? Mas, então, existem as relações difíceis, podem ser difíceis, ou então, em sendo difíceis, podem se tornar um pouco amenas ou amenizadas pelos nossos esforços, entre os cônjuges, entre os cônjuges e os filhos, entre os filhos entre si, entre essas instâncias e as outras esferas do grupo familiar e, na verdade, aí se estrutura um pequeno, um microcosmo moral que é de nossa responsabilidade reger e administrar. Então, nesse particular, nós vemos que há essas configurações que, pela lei de reencarnação, nos torna possível que nós estejamos diante dessas questões. E, a propósito, nós lembramos, em O Livro dos Espíritos, as perguntas 582, 583, e todas as obras subsidiárias, particularmente Vida e Sexo, que nos informam sobre isso. Hoje, já está fora de moda você falar de noivado, né? Agora não existe mais noivado. O Emmanuel fala sobre isso, porque é uma preparação para o conhecimento, o entrosamento, inclusive, vibratório, psicomagnético, daqueles que pretendem se unir em matrimônio. O Emmanuel fala sobre isso? Ele fala, exatamente, ele fala do namoro como uma etapa importante para o estabelecimento e harmonização de vínculos de natureza psicovibratória. O nosso querido André Luiz, também, particularmente, em Missionários da Luz, ele também fala sobre a chegada e o planejamento dos filhos. E o Emmanuel nos inspira, então, quando ele fala de noivado e tudo, nos inspira a fazermos, particularmente, uma reflexão. Se existe o enxoval material, em que você, às vezes, faz chá de panela e não sei o que lá, as pessoas fazem isso e esquecem-se de que há uma imperiosíssima necessidade de fazer um enxoval moral, um enxoval espiritual, um enxoval vibratório, que fica essa etapa pulada, ultrapassada, se você não atravessa essa fase necessária, que, aliás, é pontuada, enfatizada mesmo pelo Emmanuel. Muito bem. Aqui, pelo nosso WhatsApp, a Rosana, ela, Boa tarde, é minha primeira vez, sou ouvinte antiga, amo todos vocês, sou fã de todos. Recíproco. Tenho uma excelente tarde, recíproco, né? Obrigado. Aqui, pelo nosso Facebook, tem Moisés, que é o nosso Moisés aqui, Isabel, Mirandela, Beto Orlando, a Kátia Reis, sempre compartilho, amigos. Tem uma colocação aqui do André Cunha, mas a gente não entendeu muito bem. Diz o seguinte, boa tarde, meninos. Estou assistindo vocês aqui em casa. Quais são os cuidados da minha família como assim? Por que vocês querem saber disso? O que Kardec iria falar sobre isso? Então, a construção aqui da pergunta, a gente não conseguiu, pelo menos... Desculpa. Não, você conseguiu entender aqui, ou se ele puder esclarecer aqui o questionamento, né? É, André, não sei, talvez vocês tenham querido dizer quais são os cuidados, no sentido de quais são os procedimentos, os comportamentos recomendáveis que nós devemos desenvolver para atendermos às necessidades, não só materiais, mas também morais, psicológicas, emocionais, e vibratórias e espirituais do grupo familiar. Eu não sei se é exatamente isso, André, mas pela sua frase foi o que me ficou assim. E também nós não estamos querendo saber das particularidades da família dos ouvintes. Não, claro que não. Estamos oferecendo, inclusive, a nossa própria experiência. É, exatamente. São só os procedimentos, os comportamentos que são recomendáveis do ponto de vista espiritual. Aqui o Beto Orlando pelo Facebook. Eu já curti, já comentei e também já compartilhei. Isso aí, Beto Orlando. Ajuda a divulgar o conteúdo da Rádio Rio de Janeiro. Luiz Felipe Coelho, irmão André e Moisés, só assistindo. E agora a Nádia, que já chegou aqui também. Quando ele mandou, acho que você não estava, Nádia. Mas agora estou, um beijo para você. O nosso querido Paulo Guedes aqui também, que já coordenou. Oi, Paulo. Que saudade. Saudade. Você nem aparece aqui, hein? É. E o Fernando Pereira, que não pôde vir hoje. Um grande abraço para o Fernando também. Beijo para você também, querido. E para a nossa Denise. Denise. Ele recusou a minha carona hoje. É mesmo? Ah, mas isso é contra a família espiritual. É. Pois é. Amigos ouvintes, nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instante com o segundo bloco do programa Debate na Rio, hoje com o tema Família. Debate na Rio. Rádio Rio de Janeiro. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil e em mais dezoito países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespirita.com. Você não pode perder nos dias 5, 12 e 19 de outubro, às sextas-feiras, 7 e meia da noite, a peça Paulo e Estevam, ou musical de Chico Xavier, pelo espírito de Emanuel, com direção-geral de Caíque Assunção. O elenco é de primeira linha, com Aline Francis, Ariovaldo Filho, Caíque Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon. Nas três primeiras sextas-feiras de outubro, 5, 12 e 19, às sete e meia da noite, no Teatro Enriqueta Brieba, Rua Conde de Bonfim 451 Tijuca Tênis Clube, o ingresso é R$ 60,00 a inteira e meia entrada é R$ 30,00. Informações pelos telefones 3088-6519 ou 99531-5853. Compareça ao evento beneficente Amor em Dose Dupla, com André Trigueiro. Meus amigos, eu convido vocês a estarem na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, num evento em benefício da Casa de Francisco Acolhimento e Carlinhos Conceição. No dia 27 de outubro, às duas da tarde, a renda será revertida para o pagamento do décimo terceiro dos funcionários da instituição. O local é na Cidade das Artes, Avenida das Américas, 5300 Barra da Tijuca. Fácil chegada de ônibus, metrô e BRT, estacionamento no local. O valor do ingresso é de R$ 55,00. Locais de venda pelo site, se for antecipado, casadefrancisco.com.br. No dia do evento na Cidade das Artes, apenas no dia 27 de outubro. Na Livraria da Travessa, Rua 7 de Setembro, 54 Centro, pagamento só em dinheiro. Na Livraria Espírita Joana de Ângeles, pagamento só em dinheiro. Na Casa de Francisco, terças e quartas-feiras, das 7 às 8 da noite, telefone 3209-1811. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Olá, aqui é o Miguel Vitoriano, do Madrigal Alvorada. Convido a todos vocês para o 2º Feirão Pro Rádio Rio de Janeiro, que acontece no dia 11 de novembro, domingo, das 9 às 17 horas, lá no Centro Educacional de Niterói. Na Rua Itaguaí, Pé Pequeno, o Madrigal Alvorada e outros artistas estarão lá. Haverá bazar, barracas de livros e de alimentação. Reserve na sua agenda o dia 11 de novembro. Nos vemos lá. Um grande abraço. O Centro Espírita João Batista convida a todos para o recital de Itajara Dias e Vinícius Dias, no dia 9 de dezembro, às 4 da tarde, na Rua Dona Claudina 105 Meier. Este recital será em benefício da Programação Espírita da Rádio Rio de Janeiro. Contamos com a sua presença. Os convites são limitados e estão sendo vendidos na Secretaria da Casa por 20 reais. Não deixe para a última hora. Não perca a oportunidade de ouvir o pianista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Itajara Dias, e seu filho, Vinícius Dias. Telefone para mais informações. 3648-0042 3648-0043 Vem aí a prova do Enem. Experto, se prepare bem. Cheque informações no cartão de inscrição. Chegue antes de fechar o portão. Prova do Enem. Provas dia 4 e 11 de novembro. Os portões fecham às 13 horas. Confira seu cartão de confirmação da inscrição em enem.inep.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Você não pode perder depois do fim o espetáculo. Em cartaz até o dia 31 de outubro, quartas e quintas-feiras, às 19 horas, no Teatro Dulcina, o Alcindo Guanabara 17, Cinelândia. Informações 964-506425. Apoio SBT. Em 2002, o PT ganhou a eleição. Em 2006, PT de novo. Em 2010, olhe o PT lá outra vez. Em 2014, adivinha, deu PT. Agora o PT diz que precisa voltar pra consertar o país que eles mesmos quebraram. Dá pra acreditar. É muita cara de poste. PT. Não. Coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos. PSL e PRTV. CYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13 horas e 31 minutos. APRESENTAÇÃO 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 André Afonso Monteiro APRESENTAÇÃO 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 Pode também mandar a sua dúvida, o seu comentário, através do nosso WhatsApp, 984-867-633. E, amigo ouvinte, você também pode nos ouvir e nos assistir pelo nosso site, rádio Rio de Janeiro.am.br. Também pode nos ouvir e nos assistir através do nosso Facebook, compartilhando, curtindo o nosso conteúdo, a transmissão da Rádio Rio de Janeiro, através da fanpage da rádio. E, a partir do momento que você segue a Rádio Rio de Janeiro no Facebook, você passa a receber os alertas e os convites para assistir as transmissões dos programas ao vivo. E, caso você opte também ou não tenha a possibilidade de assistir ao vivo, esse conteúdo, os vídeos, eles ficam disponíveis logo em seguida no nosso canal do YouTube. Então, se você se inscrever no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro, você passa a receber também os convites, os alertas sobre a programação, os vídeos, o conteúdo da rádio que está sendo disponibilizado ali. E nós, aqui, conversávamos sobre a família, né, Nádia? Sobre filhos, sobre educação. E o Emmanuel, ele faz uma colocação aqui, que até vou pedir a participação de vocês, que ela, quando eu li esse texto a primeira vez, o que primeiro me chamou a atenção, muito, foi essa colocação do Emmanuel. Por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior. Eu gostaria que vocês comentassem, começando pela Nádia. É, por que que o Emmanuel diz que essa função parental representa uma possibilidade de ascensão espiritual? Porque, em primeiro lugar, são missões, né, aliás, o Kardec usa a palavra missão lá em 582 do Livro dos Espíritos. É uma missão porque é a tarefa de encaminhamento na direção do bem de espíritos que, de uma forma ou de outra, têm uma relação direta com os espíritos daqueles que serão, ou que já são, os seus pais na Terra. Então, essa é uma figuração, figuração não no sentido do teatro, não, não é isso? É uma questão de figuras parentais que estão revestidas de autoridade pela divindade para o encaminhamento, não para o autoritarismo, não para o cerceamento desses espíritos que nos chegam, muitas vezes, com conquistas intelecto-morais superiores àquelas dos pais. E, se isso não acontece, cabe aos pais oferecer as possibilidades para que aquele espírito cresça também nessas instâncias do seu ser. E, se os espíritos já vêm com essa bagagem, cabe aos pais não só manter, mas estimular que eles prossigam. Evidente que aí está posta uma questão de os pais exercitarem a humildade, porque é preciso você reconsiderar que o seu filho pode ser mais inteligente que você. pode ter mais inteligências, hoje nós falamos de múltiplas inteligências, pode ter mais inteligências desenvolvidas do que as suas, todo mundo tem. Mas, às vezes, os pais querem ter, por exemplo, a inteligência linguística desenvolvida, mas tem outras, mas o filho chega com aquela inteligência desenvolvida. É preciso que os pais tenham essa dose de humildade para reconhecer isso e analisar e saber que, mesmo com essas conquistas intelectuais, muitas vezes, moralmente, emocionalmente, os filhos precisam de muita atenção. Há uma questão que os filhos, às vezes, dizem assim, o meu pai gosta mais do meu irmão, ou então a minha mãe prefere a minha irmã. Na verdade, tem um sentimento mais de tudo. Claro que os pais devem se esforçar para oferecer o mesmo nível de atendimento, mas a questão vibratória, muitas vezes, e isso nós não podemos negar, muitas vezes, aproxima muito mais um pai ou uma mãe de um ou de outro filho. Ou então, às vezes, é que aquele filho que é taxado de preferido, precisa mais do que o outro. Então, como ele precisa mais, ele tem mais dificuldades, ele tem mais situações a resolver, mesmo que, do ponto de vista intelecto-moral, ele esteja muito bem desenvolvido, mas, psicologicamente, aquele espírito pode trazer marcas de encarnações anteriores, baixa autoestima, inseguranças, medos, fobias. E isso, os pais precisam não só identificar, mas aí, para saber identificar, tem que olhar com cuidado. Tem que educar o olhar para estar diante do filho. E, naturalmente, tomar as providências que se impuseram. Essa questão que você está falando, Nádia, eu lembro, eu tenho dois sobrinhos, e com um tinha uma afinidade diferente com ele. Mas não é porque eu gostava mais dele do que do outro. Mas é porque, por exemplo, eu chegava na casa do meu irmão, ele já vinha logo, me abraçava, me beijava, benção a tio, e o outro ficava lá jogando, não estava nem muito aí, era a personalidade dele. Então, você acaba desenvolvendo uma afinidade especial e diferente por ele, por conta dessa questão. Exatamente, às vezes, é pelo perfil personalógico. Moisés vai falar, e a gente está aguardando, mas deixa eu só aproveitar aqui, que os discípulos de Jesus reclamavam, dizendo que João era o preferido. Não é? Era o discípulo amado. Pois, era o discípulo mais amado, Jesus preferia. João, Jesus não vai preferir ninguém, não é isso? Uno com o pai, ele ama todos nós de forma igual. Porém, aqueles outros se sentiam colocados em segundo plano, não é? Pelo ciúme. Vamos admitir, pelo ciúme, não é isso? Porque os discípulos de Jesus representam uma galeria das humanas dificuldades. Mas, enfim, aí o João, coitado, ficou taxado de preferido, mas nós sabemos que, é o caso aqui do seu sobrinho, André, era aquele que mais amava, ou que amava de uma forma mais substancial. Mais compreendeu. Isso, que mais compreendeu. Então, era por isso essa proximidade que inspira a... Vamos dizer a verdade, ouvintes, seguidores? Inveja. Um pouquinho só de inveja, por causa da relação que é melhor. A gente pode até dizer ciúme, que é um pouquinho mais palatável, mas, às vezes, é inveja só. Verdade. Moisés, e lembrando que João foi o único que não arredou ali o pé da cruz. Foi, exatamente. Foi o que permaneceu ali aos pés da cruz, e representa a humanidade inteira, por legado neotestamentário. Quando Jesus disse, e ali estavam os dois seres que mais amaram Jesus e que estavam enlaçados naquela dor suprema da despedida do Cristo da Terra, não é isso? E ele disse, mulher, este é o filho, filho, este é a tua mãe, não é isso? Muito bem. Moisés, essa missão paterna, ela é muito interessante, porque é sempre uma experiência e um ensejo de nós crescermos, né? Então, nós queremos fazer o melhor. E, às vezes, nos atropelamos. Por quê? Porque tem aquela ideia, ah, eu vou dar para o meu filho tudo que o meu pai não me deu para poder ele sentir o amor que eu sinto por ele, e, assim, eu vou negar amor para ele. Só que, às vezes, a gente estraga a vida da pessoa, assim, do filho. Por quê? Porque, se nós temos hoje o que temos, mesmo que o nosso pai não pudesse ter dado tudo que nós gostaríamos, mas nós nos esforçamos e a conquistamos, esse é o exemplo de vida que não vai substituir coisa alguma. Então, às vezes, o pai quer dar tudo para o filho, mas esquece que a sua maior conquista foram as dificuldades, foram as adversidades, foram o não que nós recebemos. Então, recebi o não do meu pai. E, a partir daí, eu descobri que existiam em mim potencialidades maiores que me fizeram, então, mais corajoso, que deram a mim mais estímulo, mais empenho para conquistar. Então, é isso que nós temos que dar aos nossos filhos. Exemplos morais, exemplos valiosos de ações dignas, honestidade, vontade de trabalhar, de servir, de crescer, de estudar e encontrar do seu coração aquela afinidade com a sua profissão, com a sua escolha, aquele caminho mais propício da nossa vocação. Então, é aceitar o filho na sua escolha, não impor a ele profissão, não oferecer a ele recursos constrangedores, que ele seja, ah, eu gostaria tanto que meu filho tivesse a profissão porque eu não pude. Então, essa missão paterna não consiste em transferirmos para os nossos entes amados aquilo que nós não realizamos, mas ver neles possibilidades que eles mesmos se encontrem dentro das suas tendências naturais, das suas escolhas, realizações que os tornem realmente satisfeitos. Então, essa vida segue, é uma missão, sim, mas ela não é castradora, ela não é constrangedora. Nós nos tornamos felizes em ver os nossos filhos felizes e crescer nas suas escolhas. Então, que essa missão seja cumprida com muita satisfação de reconhecimento da escolha do outro. É muito melhor do que a gente impor a nossa. É porque às vezes, né, posso falar um pouquinho? Pode falar. É porque às vezes nós temos determinadas matrizes conceituais sobre as profissões. e nós sabemos que nós próprios agora estamos precisando nos adaptar porque as profissões conhecidas já estão desaparecendo e outras estão surgindo, surgirão cada vez mais novas profissões e nós precisamos ter a flexibilidade para isso. Eu observo particularmente um casal, aliás, são meus primos, vejo para vocês, a Gisele e o Marcos, desculpe, é aqui uma referência pessoal. O primeiro filho foi para o direito, está ótimo. O segundo filho foi para a produção cultural e artística, é ator e tudo, e escreve peças e tal. E o terceiro, jogador de futebol. Eles sempre acompanharam e não cercearam nenhum dos filhos e dão toda a cobertura para que os filhos se realizem. Uma outra coisa também que me surpreende, que se eu fosse mãe dos meus vizinhos, que são ótimos meninos, agora já estão rapazes que já são campeões de surf. E os pais sempre acompanharam os filhos e não cercearam. Então é preciso também que haja um grau de adaptabilidade dos pais para acompanharem os filhos e oferecer as melhores possibilidades para que eles realizem os seus sonhos, ou as suas inclinações, as suas possibilidades de realização profissional. Muito bem. O nosso amigo Gerson, sentindo a presença dele, eu lembrei que uma vez perguntaram nos debates, alguém perguntou se a gente devia impor alguma coisa, não sei se foi em relação à religião, e aí o Gerson respondeu assim, meu amigo, comeu do meu feijão, vai ter que seguir a minha religião. Então, uma única coisa que talvez haja é uma flexibilidade para a imposição. É com relação à religião, porque se trata do objetivo da encarnação, de desenvolvimento moral do espírito. E o Chico Xavier fala sobre isso. Naquela mineirice do Chico, ele disse certa vez, se eu estou comendo caviar, por que eu vou dar fubá para o meu filho? Do ponto de vista da religião, porque naturalmente depende, e aqui não vai nenhum preconceito com relação a nenhuma religião. Disse apenas o Chico, pelo menos no nosso entendimento, que se você professa uma religião que atende os seus valores superiores, é essa religião que você deve oferecer ao seu filho, porque é a melhor para você, a que você considera como sendo a melhor. Só por isso, sem qualquer juízo de valor com relação a qualquer religião, porque nós espíritas não temos essa questão, não fazemos proselitismo, e respeitamos todas as vertentes religiosas. É porque muitas vezes, se o nosso filho fala assim, ah, hoje eu não vou à escola, a gente duvida que a gente não obriga, não, você vai ter que ir para a escola. Agora, quando ele fala que não quer ir na evangelização, aí a gente já tem que ter o cuidado, será que eu, por que que eu, para uma, para a questão intelectual, eu tenho um certo rigor, e na questão moral, filosófica, religiosa, que a gente sabe que a religião, quando nós falamos especificamente do espiritismo, não é só a religião, mas é a questão filosófica, moral também, a gente tem essa, relaxa nesse sentido. Esse constrangimento, de dizer isso. Mas é preciso que, também, nós não façamos isso, de uma forma impositiva, porque senão, nós estamos fazendo um araquiri. Um araquiri, né? Você está criando uma antipatia, uma indisposição, de a criança ir para o encontro de evangelização. Eu não costumo usar aula, muito menos aulinha de evangelização, porque são coisas completamente diferentes, têm objetivos diferentes, e a estrutura do conteúdo tem que ser trabalhada de outra maneira. Então, nunca digo, sempre digo, encontro de evangelização, né? Sim. Aqui, pelo Facebook, a Cris Cascardo, senti falta da Nádia, no Congresso do Rio de Janeiro. Ih, minha querida, eu estava trabalhando tanto, que você nem imagine, também, para a doutrina. Um beijo para você. E ela diz que se dá bem aqui, eu, meu filho, meu marido, nos damos bem, tentamos respeitar uns aos outros. Como é o nome dela? É a Cris Cascardo. Cris, é possível que a gente confirme mais um congresso na UERJ ainda este ano. Por favor, fique atento, que aí você vai lá e me dá um beijo, tá? Aqui, também, a Maristela, lá de Maricá, do Irmão Os Átimos, e Maricá, que vai ter um encontro agora, no próximo domingo, sobre preconceito, 17º Encontro Espírita de Maricá, organizado lá pela CERJ, e também pelo 43º seu, com palestra de Walter Silva e Wagner Cardoso, agora no dia 21, lá em Maricá. Temos aqui também, a Elisa, Patrícia, perfeita colocação do filho, passo sempre para ele essas leis morais, honestidade, ser bom, paciente e amigo. Sempre deixei ele fazer as escolhas dele, fico sempre feliz pelas realizações dele. Aqui, a Leonora, paz e bem, boa tarde, também pelo Facebook, estou aqui, já compartilhei, beijo no coração de vocês, debatedores e de todos os ouvintes da emissora, da fraternidade. Gratidão sempre, família, aperte este laço. Aqui a Carmen Lúcia também, abraços a todos, enfim, muitas participações. Deixa eu fazer só uma observaçãozinha, bem rápida, sobre a questão das escolhas, que aí, uma seguidora nossa, um seguidor, disse, falou sobre as escolhas dos filhos. que sempre deixei ele fazer as escolhas dele. Isso, a gente deixa a criança ou o jovem fazer as escolhas. Se as escolhas não estiverem afinizadas com os valores morais do evangelho, no nosso caso, do evangelho ou da religião da família, então, nós precisamos, em primeiro lugar, não fazer cara de espanto, não erguer a voz, dizer que aquilo está errado, mas abrir ali uma conversa bem informal, não anuncie, agora vamos conversar, não faça isso, porque esse é o caminho certo para não se comunicar. Então, você diz assim, mas por que começa a engatar informalmente uma conversa para fazê-lo, socraticamente, fazer o filho analisar a natureza daquela escolha, as características e as consequências daquela escolha. Muito bem. Moisés, tem uma participação aqui, é da Cristiane Teixeira, que é lá do Bezerra de Cascadura. Um abraço para Cris. Os espíritos que estão reencarnando, como diz Kardec no livro A Gênese, vão daqui a tempos levar os pais para a evangelização na casa espírita. Vê de forma positiva levar a criança para o conhecimento do evangelho do Cristo e no grupo da casa espírita. Nós, espíritas, nesse aspecto que vejo, somos tímidos nessa imposição, entre aspas, que ela coloca aos filhos. Cabe aos pais dar direção. E como é que a gente, nós colocamos aqui, que o Gerson fala, lógico que a gente não vai impor realmente. Mas como é que a gente consegue criar um meio termo para que a gente possa exercer essa autoridade sobre os filhos na questão da religião? Primeiro, logo que a criança nasce, já levá-la para a casa espírita. Assim foram com meus filhos. A mãe levava mamadeira, papinha. Então, desde recém-nascimento, nós nunca deixamos de ir à casa espírita, porque a criança era pequena, não deveria sair. Sempre saímos. Eles sempre estiveram conosco. Foi apresentado a eles Jesus. Nós nos apresentamos a eles como espíritos. Então, se eles quiserem hoje fazer uma decisão diferenciada, nós respeitaremos e estaremos sempre abertos ao diálogo. Mas nós, pais, temos que apresentar aos nossos filhos, à nossa família, às nossas escolhas, sem imposição. Para que eles tenham essa opção. Porque não vieram à nossa família à toa. Estão ali reencarnados em uma família espírita, na família que é a religião que os pais professam. Então, os pais devem levar os seus filhos para essa mesma instituição. Se, mais tarde, eles crescendo, tornando-se adultos, desejarem seguir o caminho que desejam, também serão respeitados. Mas nos isentarmos de oferecer as nossas escolhas é realmente essa timidez que nós temos que superar e ter a coragem do Cristo de sermos nós mesmos e apresentar a eles quem somos. Também isso vai, às vezes, do tom com que os pais fazem o convite. Por exemplo, às vezes diz assim, André, amanhã você tem que ir, amanhã nós temos que ir para... Já criou um... Pronto. Não é isso? Agora, se você disser, Ih, querido, amanhã nós temos uma coisa para fazer, não é? Juntos, não é? Vamos lá. É saber vender a sua ideia. Exatamente. Tem que dourar a pílula, não é? No bom sentido, né? Evangelicamente. Nádia, nós já estamos chegando ao final. Já chegamos até. Está lá o nosso companheiro que vai aqui na sequência. Já está lá, os nossos amigos do MAP. Vamos para as considerações finais, por gentileza. Pode começar por você. Ah, está bom. Nós sabemos que a família é um local de grandes alegrias, é um cenário de reestruturação dos nossos valores, de autoaperfeiçoamento e de responsabilidade para com os Espíritos que Deus nos encaminhou para que, sob a nossa responsabilidade moral, sobretudo moral, nós possamos oferecer-lhes os valores superiores que os possam instrumentalizar para seguirem em frente na trilha evolutiva. Muito bem, Moisés. Vamos fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem a nós. Isso começa em casa. O Evangelho começa em casa. É a primeira opção, é a prioridade para todos nós. Vamos aprender a amar, a servir e a viver em paz, convivendo em família. Porque esse é o resultado da sociedade que queremos. Muito bem. Amigos ouvintes, nós chegamos ao final de mais um programa Debate na Rio. Desejando a todos muita paz em seus corações. Continuem conosco, que logo em seguida teremos o programa Quintas do Evangelho com os nossos amigos do MAP, que já estão aqui nos nossos estúdios. E até a próxima semana, se Deus quiser. Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro